Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente resultou na morte de uma pessoa na PR-423 em Araucaia, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira. No local, uma colisão entre um carro e um caminhão. Segundo informações da polícia militar, o caminhoneiro contou que o condutor do carro de passeio invadiu a contramão e causou a colisão. O homem de 53 anos que dirigiu o carro não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O carro ficou completamente destruído. O trecho onde aconteceu o acidente, entre os municípios de Araucária e Campo Largo, é de pista simples e exige bastante atenção dos motoristas. As causas do acidente ainda não foram reveladas, porém, a polícia não descarta a possibilidade do motorista ter sofrido um mal súbito. Com a força do impacto, o carro da vítima ficou irreconhecível. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela rodovia. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, o IML. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal. Radar do Vale. Compromisso com a informação.